Up with it girl, rock with it girl, show them it girl, ba da bang bang, bongs with it girl, dance with it girl, get with it girl, ba da bang bang Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be long, gotta do my hair, put my makeup on Olha, eu posso confessar que foi um ano muito gostoso, um ano muito legal de conviver inclusive com o colégio Milênio Construtivo Entrevistar a Cíntia inúmeras vezes, só momentos bons, ótimos, graças a Deus, né Cíntia? E hoje, colação de grau pra coroar tudo isso, né? Bom, 2016 foi ótimo, né? Eu falo assim, foi um ano excelente pra nós Agora esse momento, culminando com esse momento realmente de festa, é a coroação do ano, né? A formatura, o momento esperado por todos os nossos alunos de oitava série do ensino médio Ver que o evento deu todinho, foi todinho tranquilo e certinho também Uma homenagem do colégio realmente pra esses meninos, eles merecem, aos pais, aos familiares Porque é um momento, eu vejo esse momento como um momento da família Porque nós todos sabemos que nos dias atuais está muito difícil criar os filhos Proporcionar uma educação de qualidade, um ambiente que seja saudável Então, eu homenageio principalmente a família Planos pra 2017 do colégio, tem alguma novidade já pro primeiro semestre? Bom, nós já estamos tendo alguma novidade já acontecendo no colégio Nós já vamos iniciar o ano, se Deus quiser, São Pedro também, né? Com a colaboração do tempo com o ginásio de esportes, né? Já temos a aquisição de outro terreno, já estamos com projetos já definidos Em termos de estrutura física, fora outras situações, outras oficinas interessantes Que estão vindo por aí também E é surpresa, né? É, estamos arrematando ainda, né? Já não vamos falar tudo Bom, isso aí, ó, vamos conversar agora com os formandos do nono ano Do terceiro ano aqui do Colégio Construtivo Pra falar um pouco dessa emoção, desse momento mais que especial pra eles Vou levar muito conhecimento em primeiro lugar E as amizades que ficaram E essas pessoas sensacionais que nos acompanharam até agora Que são os professores Eu vou considerar que vou levar o conhecimento que os professores nos deram O apoio que os amigos dão pra gente Isso é muito importante pra gente seguir em frente Eu amo muito o pessoal Os professores também são super divertidos, sim Eu acho que eu vou levar a união que a gente tem com nossos amigos E, tipo, o apoio que eles nos deram E os professores que nos acolheram como se fossem pais E nos ajudaram em vários momentos difíceis Vou levar muitas alegrias, muitos puxões de orelha, principalmente E queria agradecer a todos por essa paciência que tiveram com a gente E que todo mundo mantenha contato e que consigam tudo o que queiram na vida Vai deixar tudo saudade, sabe? Os professores, os nossos amigos Tudo vai fazer falta na nossa vida Porque a gente pode até continuar mantendo contato Mas não vai ser a mesma coisa Nossa, amizade principalmente Independente de nós, de grupo e tudo mais A gente sempre foi uma família muito unida E vai ser muito, muito triste deixar a turma Mas vai ser muito legal a gente poder se reencontrar de novo Porque a gente é realmente uma família Nós somos muito amigas, os professores e tudo mais A emoção rolou solta hoje aqui Não só com os alunos, mas também com os professores paranígros aqui dessa noite A Sheila, o Roger e a Thais Não tem como nos emocionar Todo ano eu falo que não vou chorar Faço meu discurso, choro E muitos se vão, outros caminhos eles vão tomando formas Ensino médio, tudo muda E a gente sente falta tantos anos juntos, né? E a gente leva um pedacinho de cada um deles junto com a gente É sempre bem emocionante Ela faz desse jeito, mas o Roger já disse aqui que ela é a mais louca da escola Exatamente Quem acompanha o programa Circulação sabe disso também, não é? Como é que foi também você estar subindo no palco Para um discurso emocionante também E os alunos que viram família, né, Roger? Literalmente, podemos dizer que nos tornamos uma família no decorrer desses anos, né? Muitos aí, eu dou aula desde o Ensino Fundamental 2 Vê-los hoje se formando no terceiro ano do Ensino Médio É algo muito gratificante E esse reconhecimento de nos escolher como paranímpos, né? No decorrer de todos esses anos, ser o professor homenageado É algo único, é algo ímpar que marca a vida da gente Eu tenho certeza absoluta disso Que nós também deixamos uma marca na vida deles E é por esse motivo que eles acabaram nos escolhendo Thais, qual que é a responsabilidade de ser paranímpico aqui hoje? Olha, é uma responsabilidade em tanto E ainda mais no mundo hoje Onde a profissão é tão difícil, né? Você ser professor Então, assim, esses alunos nos motivam a cada dia mais Fazermos nosso trabalho da melhor maneira possível A responsabilidade é grande, a emoção também São muitos anos de convivência A gente pega eles pequenininhos Daqui de repente eles são adolescentes É um período turbulento pra eles E a gente tem que acompanhar tudo isso e dar muita força E aprender, assim, com eles Assim como eles aprendem com a gente também E a construção do caráter deles Que é o que vai ficar pra vida Gente, parabéns Sucesso Que 2017 seja um ano melhor ainda Com certeza Obrigado Vou deixar Vou deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois Pois, a qualquer hora Posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar